Não há como me esconder que é uma expectativa muito grande porque se trata de um jogo de equipes que já vem se enfrentando nos últimos anos e se criou uma rivalidade, mas uma rivalidade que eu acho que é boa, que traz expectativa, traz ansiedade, tudo ingredientes bons para um jogo dessa envergadura. E o nosso grupo acho que sabe que o jogo dessa envergadura requer uma concentração a mais, é algo mais de todos nós que se a gente quer ter um nível de atuação que é conveniente ou é preciso para que a gente saia vencedor no final da partida. Em contra a partida a gente também sabe que é o que, o meu modo de ver é assim, a gente está acontecendo nos últimos jogos que antecederam esse ou nesse período que a gente está junto aí. Acho que o grupo entendeu a mensagem, é uma coisa que a gente tem que ressaltar também que há uma entrega muito grande no interesse deles de estar fazendo aquilo que a gente acha que é melhor para o Atlântico, acho que foi aceito pelo grupo. Em contra a partida a gente está sendo penalizado assim por alguns erros individuais, o grupo sabe disso, que estão acarretando às vezes nos gols que a gente está tomando. Por isso às vezes o não ganhar os jogos está tomando, no modo de ver, alguns gols que não pode tomar num jogo dessa envergadura contra o Corinthians lá na frente, no mata-mata. Então a gente está querendo acreditar que a gente, na hora que minimizar isso, o poder do Atlântico vai ser outro, as vitórias vão acontecer. E num jogo dessa envergadura, o grupo sabe disso, a gente sabe que vai enfrentar uma equipe, como você mesmo falou, que a gente conhece e tem uma qualidade muito grande de jogo, principalmente jogo coletivo esse ano. E aí